Em custos industriais, na release 12.1.18 da linha DataSul, foi criada uma nova ferramenta para auxiliar o fechamento de custos, tornando o processo muito mais ágil e facilitado. Denominada cockpit de custos, esta ferramenta permite visualizar o processo de fechamento através de gráficos, gauges dinâmicos, e menu de acesso a rotinas padrões e personalizadas. Confira agora, como tudo foi organizado em uma única tela através dos seguintes tópicos. Menu de rotinas agrupadas, processo de fechamento, e ACTs do médio. Menu de rotinas agrupadas. O cockpit de custos exibe um menu das rotinas agrupadas em pré-fechamento, fechamento, pós-fechamento, e rotinas personalizadas. Como exemplo, vamos abrir o programa de listagem de ordens críticas, onde podemos listar ordens de produção que podem causar algum problema durante o processo de fechamento. No menu de fechamento, temos agrupados todos os programas por ordem de execução no processo de fechamento. No menu agrupado de pós-fechamento, vamos abrir a nova rotina de análise de itens, onde podemos analisar variações do preço médio, detalhar estruturas e exibir a composição dos custos dos itens. No menu personalizado, é possível adicionar rotinas específicas ou padrões para que a ferramenta fique ainda mais completa. Processo de fechamento. Durante o fechamento, há um painel onde exibe do status do fechamento que pode ser, o preço médio calculado, sumário calculado e contabilizado. Enquanto o cálculo do médio é executado, através de um gráfico no painel, temos o monitoramento da evolução dos itens calculados no médio conforme a quantidade de itens. Ao término do cálculo, é possível visualizar em um grid, a quantidade de ocorrências do médio geradas por tipo, e exportar para uma planilha. ACTs do médio. Neste gráfico, é possível detalhar os tipos de ACTs visualizando os movimentos gerados. Ao detalhar, listaremos os ACTs, onde visualizaremos os ACTs gerados, visualizar o item, quantidade, valor, e o preço médio atual e anterior do item, onde será possível realizar análises para tomada de ações. Analisando e resolvendo os ACTs, o cliente terá um custeio mais preciso, facilitando nas análises de resultado da empresa. Agora, que você já conhece as novidades, baixe sua atualização em nosso portal de clientes. Para maiores informações, consulte a documentação técnica dos produtos, ou os vídeos do How to. Obrigado por sua atenção, e até a próxima!